A educação visual, temos oferta formativa da escola, podem observar aqui atrás, temos oferta também formativa a nível universitário, temos uma feira agrícola, temos feira do turismo e temos os laboratórios abertos de física ou química, biologia e geologia. Estamos a fazer uma feira agrícola organizada no âmbito da disciplina de geografia e decidimos apresentar também a parte do turismo, dos Açores e da Madeira, dos arquipélagos e também de alguns produtos agrícolas e bolos também feitos com determinados produtos. E qual é o objetivo desta feira? O dinheiro é angariado, vai para uma instituição e também uma atividade mais lúdica, estamos nas últimas semanas de aulas. Por isso, o que é que vocês estão a vender? Muito, estamos a vender bolos, batatas, cebolas, tanta coisa. Dentro de vocês? Sim, sim, tudo feito por nós e trazido tudo de casa. Trouxeram a Madeira até a Passos de Ferreira, que produtos é que vocês têm aqui? Temos bolo de mel, que é um produto também da Madeira, temos pão, que é tradicional de Portugal e vinho da Madeira. É importante para vocês este tipo de iniciativa? Claro, para ganharmos certa experiência. Primeiro, é valorizar o trabalho que os alunos fazem, fazemos as exposições para que toda a gente veja. Depois, trazer os pais à escola, os pais que estiveram ontem, quando torçou numa afluência razoável para a feira agrícola, num projeto que também estamos envolvidos, que é o PROV, um projeto aqui da zona da Bersousa. E, portanto, no fundo, movimentar e valorizar o trabalho que é feito, dar a conhecer este trabalho que, por vezes, não é divulgado e muitas vezes as pessoas não têm a percepção daquilo que nós fazemos. A escola, para além de transmitir conhecimentos, tem toda uma série de atividades que nós temos que valorizar. Durante dois dias, a escola abriu as portas a toda a comunidade educativa, numa iniciativa que envolveu cerca de 2 mil alunos da escola num conjunto diversificado de experiências, da oferta formativa às feiras de turismo e agrícola. A escola, para além de transmitir conhecimentos,